Como nós vimos na previsão aí, ele está de volta depois de registrar um dos meses mais frios das últimas décadas. O calor retornou com força ao estado d'Alba em pleno inverno. É, conforme dados da Metsul Meteorologia, se junho teve temperatura média de 11,5 graus aqui em Porto Alegre, julho começa com os termômetros marcando temperaturas de verão. Assim como no fim de semana, a segunda-feira também foi de muito sol e calor em quase todo o estado. Em Porto Alegre, as temperaturas chegaram na casa dos 30 graus. Luiz Cláudio veio de Juiz de Fora, Minas Gerais, para conhecer o friozinho gaúcho, que não apareceu. A gente veio e conheceu o inverno. E pegou um verãozinho caprichado. Nas ruas e parques da capital, muitas pessoas usaram roupas mais leves e entraram no clima desse veranico. Bom, está gostando, dá para aproveitar bastante, dar uma passeada, né? Olha, estou achando maravilhoso, dá até para tomar uma cervejinha já com esse tempo. Dá para caminhar um pouquinho, né? Segunda-feira, em plena segunda-feira também, curti o parque, né? Ai, ótimo, faltou em maio, né? Não teve o veranico, estou adorando, tomara que fique por mais uns dias. É bom para fazer atividade física, né? Ótimo, para tirar o mofo. E para quem está gostando deste calorzinho fora de época, uma má notícia. A partir desta terça-feira, as temperaturas voltam a cair. E além de casacos, toucas e cachecóis, o guarda-chuva também será necessário. A elevação das temperaturas foi causada por um bloqueio atmosférico entre o Uruguai e a Argentina, que impediu a entrada de frente fria. Mas, para os próximos dias, a previsão é de uma virada no tempo. O bloqueio perdendo sua configuração, a frente fria avança naturalmente sobre o Estado. Então, essa medida que a frente fria for avançando, entre, vamos dizer assim, final da terça, quarta e quinta-feira, vai trazer chuva. Naturalmente, pode ter chuva forte em alguns momentos, temporais isolados. Não são descartados, porque o contraste térmico é muito grande. Na retaguarda dessa frente fria, avança o ar frio realmente. E aí, vai provocar um declínio da temperatura. A terça-feira, final da terça-feira, já vai ter uma temperatura mais baixa, principalmente na campanha, extremo sul do Estado. Quarta e quinta, já vamos sentir um pouco mais de frio. Ressaltando que não vamos ter um frio tão extremo como nós tivemos aí. Ainda conforme a meteorologia, o mês de julho será seco com frio intenso em curtos períodos, intercalando com dias em que as temperaturas vão ser mais amenas. Obrigado. Obrigado.